A Tempestade Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir, quem vai te ajudar? Se você lutar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Ele está aqui, só pra te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir, quem vai te ajudar? Se você lutar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, pra te ajudar Não desista, acredita Deus está aqui, pra te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá E quando achar que está tudo perdido E que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Ele está aqui, só pra te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Mas não desista, acredita Ele está aqui, pra te ajudar Ele está aqui, pra te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, o novo dia virá Nunca perca a esperança, o novo dia virá